Eu entrei no Positivo em 2011, no quinto ano, e eu fiquei até o curso no terceirão em 2018. Acho que o professor mais marcante para mim foi o professor Rodrigo de Literatura. A coisa mais legal que ele me ensinou foi usar as coisas comuns como inspiração. O professor Jonatas, professor de Física agora do primeiro ano, ele também me ensinou muito como pensar, gostar de Física, ser mais gentil, ser mais alegre no geral. Meus professores são muito legais porque eles me ensinam Ciências. Eu gosto quando a gente faz atividades, quando a gente pode desenhar no quadro, quando a gente pode fazer desenhos. O que a Tia Kate faz que você mais gosta? História. Conta história. Ah, eu acho que sobre o Egito Antigo, né? Como eles viviam lá, sobre as pirâmides. Todos os meus professores influenciaram muito a forma como eu via as coisas. Eles me davam as ferramentas e falavam, ok, agora você voa, entendeu? Quando eu me lembro dos meus professores, a primeira palavra que me vem à cabeça, eu faço isso. Acho que simpática. Alegria! Eu acho que a gente não escolheria uma profissão sem um modelo, né? E quando eu descobri que eu queria ser professora, a influência aumentou ainda mais, né? Porque eu comecei a ver tudo que eu gostava muito em cada um deles e tentei aplicar pra mim mesma. Quando eu penso em cada um deles, eu só tenho a agradecer. Agradecer por tantas vezes terem lido meu olhar sem precisar falar nada. Por se esforçar tanto a ponto de criar uma música pra poder explicar melhor a matéria. Acho que as três características mais importantes pra todo mundo, né? O que a gente pode aprender com eles é a empatia, de estar sempre junto com as pessoas e tentar entender o contexto que elas estão. E a criatividade pra ver as coisas do dia a dia e sempre tentar inovar muito. A paixão pela profissão e realmente gostar do que a gente faz. A empatia pelo próximo e a descontração em momentos que é necessário você não ser tão estressado no seu dia a dia. Quando eu decidi que eu queria ser professora, eu recebi muito apoio dos meus professores principalmente. E eles sempre foram super inclusivos, sempre tentaram me ajudar muito na decisão. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou perdidamente apaixonada pela profissão. Eu gosto muito. Vocês me influenciaram muito. A nossa profissão é muito maravilhosa e feliz dia dos professores. Eu desejo que você continue sendo esse professor incrível que você é. Você é o cara que sempre tá lá pra ajudar com qualquer coisa, seja de conteúdo, seja algum outro problema. Esse dia do professor, aproveite ele por cada aluno que te ama. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores. Isso. Feliz dia do professor. Feliz dia dos professores. Eu vou com mais designar de saudade. Eu amo, fez a Cade. E já mostre a Cade! Obrigado.